E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa USP Neonor StatTrack. Pra você participar é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag Neonor no seu trade, link do lado. Essa USP vale R$230,00, então participa, não deixa de participar. Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve, salve, parceiro, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje eu estou aqui novamente para abrirmos muitas caixinhas do CSGO.net. E se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Rapaziada, hoje eu estou com 700 dólares e 700 bonus points pra fazermos muita loucurinha. E mano, 700 bonus points, o bagulho é louco. Eu já vou começar aqui, ó, 10 caixas do Code. 10 caixas do Code, o bagulho é louco, mano, bora. O Codezera não vai me decepcionar. Codezera me decepcionou, mas você não vai me decepcionar. Se você vier aqui no CSGO.net e for depositar, o link do site está na descrição. E eu tenho um presente pra você, mano. 35% de bônus no seu depósito. Você clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O, pra ganhar esses 35% de bônus. Aí você clica em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Caso você queira depositar por boleto bancário, você vem em VG2AP, seleciona o boleto, utiliza o cupom SAULO e coloca o valor que você quer depositar. Lembrando que você depositando no CSGO.net, você participa de sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de junho, que está quase acabando, a gente já está no dia 28 de junho. É de uma maioria da gama Doppler, no valor de 3.500 reais. Pra participar, é só utilizar o cupom SAULO no CSGO.net quantas vezes você quiser. Se você quiser utilizar ele um milhão de vezes, você pode e você vai ter um milhão de chances de ganhar um sorteio. Se você usar uma vez, você vai ter uma chance de ganhar um sorteio. Se você usar 10 vezes, você tem 10 vezes de ganhar um sorteio. Entendeu, né? Aí você manda a print da quantidade de vezes que você utilizou no formulário que está aí na descrição. Lembrando, mês que vem tem outro sorteio e você utilizando o cupom SAULO esse mês, você pode participar no sorteio do mês que vem, do outro e do outro. Você pode participar de todos os sorteios que tiver aqui no canal. Ai, 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 Saulão, você só faz sorteio pra quem usa o seu cupom. Não, 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 mano, lá no meu Instagram. Tá rolando um sorteio de uma butterfly, aquecimento de aço, de graça, pra todo mundo participar. Pra você ir direto pra essa publicação, o link tá no comentário fixado. Aí você vai entrar nessa publicação e aqui vai ter os passos que você tem que seguir pra participar. Aí é basicamente curtir a foto, seguir os perfis, marcar um amigo e pronto, já tá participando. Então vamos lá, rapaziada. 700 dólares ainda. Tá, eu ainda tenho 817 pontos pães. Eu acho que eu vou abrir uma do Fallen, né, mano? Que o Code me ferrou gostoso, mano. Fallenzão, por favor. Nossa. Achei que ia vir errado. Tá, essa USP Neonor, inclusive, eu vou pegar essa USP pra sortear pra vocês. Pra participar do sorteio dessa USP Neonor de 30 dólares, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag Neonor e o seu trade link do lado. Você vai estar participando do sorteio dessa USP bem linda. Ainda temos 700 dólares. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um contrato com tudo que o Code nos deu. Code nos deu 100 dólares. Vamos ver o que 100 dólares vai se transformar. Caramba, 100 dólares se transformou em uma lua de 350. Vinda, papito, gostei. Gostei, Saulo Aproved. Saulo Aproved demais. E eu já vou logo, como? Pegar essa luvinha, né, papito. E ainda temos 700 dólares aqui pra fazer alguma loucura. Vamos abrir a New Knife hoje? Vamos abrir a New Knife hoje? 4 vezes a New Knife, que agora eu tô animado, mano. 100 dólares virou 350, olha o louco. Nossa, a New Knife ferrou comigo, hein? Tá, mas vamos pro aprimoramento, vamos pro aprimoramento. Vamos tentar transformar essa navaja no quê que a gente vai tentar transformar essa navaja, mano? Vamos tentar pegar uma faquinha no mínimo legal, que combine com a luva verde, pra gente fazer vários kits dentro do CS, tá ligado? Ó, essa Bowie aqui já combina, mas vai, 65%. Safe, 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 ganhamos. 58 pra 81. Nice. Aí agora a gente vai pegar essa mesma Bowie e vamos tentar transformar em uma faca melhor, em uma Gucci Gamadopler. Aí sim combina bastante com a luva. Ai, perdemos. Minha, calma, 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 calma. Nenhuma faca dá pra utilizar. Tá, o que que eu vou fazer, mano? Vou vender tudo aqui. Eu quero uma Gamadopler, mano. Eu quero uma Gamadopler pra combinar com a luvinha. Vai 90 dólares pra ganhar a Gucci Gamadopler de 122. Safe, conseguimos. Conseguimos, papito. Tá, e já vou solicitar ela também. Já vou solicitar ela aqui também. Safe do, safe do, safe do, safe. 232 dólares. Temos ainda aqui. 232. O que que dá pra... Ainda pra gente abrir uma caixa de luva. A gente abrir uma caixa de luva e ver o que que dá, mano. A gente conseguiu um kit bem nice, verdinho, agora, hein? Uh, mais uma lua verde. A Turtle. Quanto que ela vale? 265. Profitasse. Essa caixa custa 170 dólares. Inclusive, abaixou bastante o preço da caixa de luva. Mais uma Turtle? Não, agora foi uma Hydra. Que... É, agora foi trejo. Dá pra gente abrir duas, não? Mara que venha, sei lá, uma Pandora pra nós. Pandora é nice. Passa aqui pro lado? Passou, não. 80. Mais uma. 5 e 40. Mas faltou 4 dólares, tá? 1,69. O que que eu vou fazer, mano? Eu vou abrir 10 vezes a minha caixa. Uh... Eu me ferrei agora, hein? 90 dólares. Abri uma Hyperknife. Abri uma Hyperknife. Tem a chance ou de vir skin vermelha ou skin de faca. Para. Para. Para de desgra... Tá rolando no live, mano. Tá rolando mais no canal do SESGru.net. 55 dólares. Vou abrir 5 vezes essa. Dale. Vou colocar tudo que veio no contrato. Caramba, deu bom, mano. 65 no contrato. 65 dólares se transformou em uma M9 de 220. Mano, o contrato hoje tá legal. O contrato de troca hoje tá legal. Tá legal demais. Então conseguimos no vídeo de hoje duas facas, uma luva e uma USP pra vocês. Já vamos aqui aceitar tudo isso na Steam e ver lá dentro do jogo. Inclusive, olha como é que tá bonito o meu perfil da Steam. Ah, tá nice, tá nice. Ó, a faquinha veio Phase 2. Se eu não me engano, Phase 2. Eu acho que é a Phase 2 que é a da hora pra caramba da gama Doppler. Curti. Vale 850 reais. A USP veio StatTrek e vale 40 dólares. 40 dólares dá quantos reais? 230 reais vale essa USP que eu peguei pra sortear pra vocês. Então pra ganhar essa USP, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta hashtag Neonor. Como tá escrito aqui, ó, hashtag Neonor. Pode colocar tudo junto ou com ifem, tanto faz. E o seu trade link do lado, fechou? Assim que liberar o trade lock eu já sorteio pra vocês. A luvinha veio bem desgastada. É, bem desgastada. Vale 350 dólares. Já vamos aceitar ela aqui também. Vale 2 mil reais. A gente fala em dólar, parece que é pouco, né? Mas é 2 mil reais. Eita, pra eu lá. Ah, mas o rapaz tá querendo a minha cápsula... É, ligeiro, velho. Tá querendo a minha cápsula, maluco. Pô, já creu aí? Você tá me tirando, né, meu querido? Mas sabe o que eu vou fazer? Eu não vou dar pra você a cá, né? Porque a cá é a cá, né? Mas eu vou fazer o seguinte. Vocês estão querendo que eu abra essa cápsula? Vamos abrir essa cápsula então, mano. Vamos abrir essa cápsula então, bora. E chegou a faquinha também, mano. Chegou a faquinha. E ela veio o stat track. Vale 255 dólares, mano. A gente conseguiu até que legal, mano. A gente conseguiu aí 3 skins loucas. Eu diria 3 skins loucas. Foram, na verdade, 4 skins. Só que uma é de vocês. Conseguimos a faca. Conseguimos a luva. E conseguimos a M9. Stat track, inclusive. Achei, no mínimo, muito interessante. Aqui tá 6 novos itens no inventário. A faquinha. A cápsula que eu vou abrir aqui com vocês. Pode vir o Prone Foil. A luva de especialistas de Esmeralda. Ela veio bonita, mano. Por mais que tá bem desgastada, ela tá bem bonita. Chegou também a USP de vocês, mano. Essa USP é muito linda. Pra você ganhar essa USP, já disse, mas repito. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Comenta a hashtag Neonor e o seu trade link do lado, mano. Ela é muito nice. Chegou também... Nossa, a Gucci veio muito linda, mano. Que Gucci maravilhosa. Na moral, ela tá perfeita. E um grafite também, né? Um grafite. Tá, vamos abrir aqui esse recipiente, mano. Porque se vier o Crown Foil, na moral, se vier o Crown Foil... Eita, preula, não tenho dinheiro. Tem que vender alguma coisa. Pera aí, eu vou vender alguma coisa. Aí, vendi uma skin, agora vai, mano. Vendi uma Glock. Opa, nice. 7 reais. Uma Glock de 8 reais, a gente por 7 tá safe. Bora. Crown Foil. Se vier o Crown Foil, olha só quantos reais que a gente ganha. 2 mil. Não veio, não. Tá, mas vamos dar uma olhada lá dentro do jogo? Nessas skins que a gente conseguiu hoje, que eu gostei bastante. Vamos lá dar uma olhadinha. Mano, primeiramente, aqui do lado TR, se liga na Cut, mano. Sério, eu tô simplesmente apaixonado nessa faqueta. Deixa eu ver o float dela, só um segundo. Caramba! Na moral, editor, 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 foca ali. Foca no float. O float dessa Gut tá 0.008. Que espetacular! Ela é tipo uma fake Emerald, podemos dizer assim. Caramba, mano. E tá com um float muito absurdo. Olha só que linda essa faca, mano. Nossa, tipo, olhando aqui, eu já sabia que o float dela tava espetacular. Caramba! Mano do céu, olha isso. Nossa, deixa aí nos comentários. Querem o sorteio dessa Gut? Imagina se eu faço o sorteio dessa Gut pra vocês? Aqui do lado do CT, temos duas skins pra darmos uma olhada. Primeiramente, a USP Neonor de vocês, StatTrek. Pra você participar, eu já disse, mas repito, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag Neonor. Olha só o seu trade link do lado, muito fácil, muito simples. E a Bayonetta M9 Bayonetta Freehand StatTrek. Aí, Salão, o que é StatTrek? Ela conta as kills só. Tipo, aqui ó. Tá vendo que tá mudando aqui? Aqui não tá dando pra ver muito bem, mas eu acho que tá dando pra ver pelo menos um pouquinho. Vai aparecendo. Tipo, se eu faço 10 kills, vai aparecer o número 10. Se eu faço 30 kills com essa faca, vai aparecer o número 30, entende? É, e ela veio com float 0.15. Ô, editor, dá um zoom. Na moral, tá o melhor... 0.15.1. Tá o melhor float possível pra uma... Pera aí, eu vou até dar uma conferida se essa não é a melhor faca Fuel Test de StatTrek Freehand do mundo. Vamos dar uma olhada nisso, porque eu suspeito que possa ser. E vamos ver aqui, ó. Entrei nesse site que lhe dá um negócio. É, coloquei aqui M9 Bayonetta Freehand. A nossa M9 Bayonetta é o float 0.15.14.21.0.40. Vamos dar uma olhada como é que tá a situação aqui. Procurar. Zero... Não, 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 não. Mas a minha... A minha é top 0.15.14. 0.15.14. A minha é exatamente essa daqui, ó. É a top 3 do mundo. E olha só a quantidade que tem. Vai falar, ai, Salom, tem pouca faca. Carregou até 200 e ainda tá... Tipo, tem muita faca, tá ligado? E a minha veio top 3 do mundo. Ai, Salom, a faca é desse cara aqui. Não, não é ele. Esse cara aqui mandou a faca pra mim. Provavelmente vai ter sido esse daqui. One Deer R. Vamos ver certinho só pra... One Deer R. Pera aí. Propósito de troca. Aí vai ter gente falando... Ai, Salom, essa faca aí não é a sua nada. Essa faca não é a sua nada. Aqui, ó. Só a gente pegar o float. Aqui é 0.15.14.21.04. 15.14.21.04.0. 15.14.21.0.4.0. Ai, isso aqui não aparece tanto no CS. Aqui tá carregando pra demorar. Mas sim, é indiscutível que essa daqui é a minha faca. Só não atualizou ainda que eu sou o dono dela, porque eu acabei de receber ela. Então o site demora um pouco pra atualizar mesmo. Mas a gente conseguiu a faca top 3 do mundo, mano. Que bizarro. Vamos dar uma olhada na GUT. Qual posição a GUT tá? E outra coisa. Deixa eu ver o float da luva. 0.385, mano. Mano, 0.385? É um dos melhores floats pra bem desgastada também, mano. Na moral. Fica vendo. Ó, Specialist Glove Emerald Web, que é a nossa. 38 até 45, que é a situação bem desgastada, né? Acho que é bem desgastada. Vamos ver qual que é o nosso... Qual que é a nossa luva entra ali. 385. 38... Ah, não. A nossa luva já tá bem mais pra baixo. 385. A nossa luva tá aqui, ó. 38550. 38550. 38550. 472. Deve ser isso. 4723. Exatamente. A nossa luva é essa daqui, ó. É a 112. do mundo. É, tá bom. Tá bom. Tá ok ainda. É um float muito bom. Tipo, olha só a quantidade de luva que tem pra baixo. Se a gente buscar pra baixo, que é a quantidade que tem. E a nossa veio com float bom. Foi um float ótimo, mas não é das melhores do mundo, igual a M9. E agora vamos ver a GUT, né, mano? A GUT, ela veio... Gama Doppler com o melhor phase possível, abaixo da Emerald, obviamente. E float 0.0082. 0.0082. 0.0082. Vamos dar uma olhada. Aqui, ó. É GUT Knife Gama Doppler phase 2, que é a nossa. É... E vamos ver. Vamos ver qual que é o nosso. A Gama Doppler phase 2 é a nossa. Nossa, tem uma aqui que é 0.00004. Caralho! Aqui, ó. Vamos pesquisar. GUT Knife Gama Doppler phase 2, que é a nossa. Categoria normal, não é StatTrek, nem souvenir, nem nada do tipo. E vamos ver qual que é a nossa posição. A nossa faca é 0.0082. 0.0082. Tá aqui, ó. 0.0082. É uma dessas facas aqui. 0.008201. 0.008201. Nossa faca, essa daqui é 109 do mundo. 109 do mundo. 0.00820145. Tá. Então conseguimos skins com simplesmente os melhores floats aí. Top demais. Agora essa daqui, top 3 do mundo, mano. Top 3 do mundo. StatTrek. Mano do céu, foi muito bom esse vídeo. E pra vocês, essa USPzinha StatTrek, meu honor. Bem nice. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag, meu honor, e o seu trade link do lado. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta no like, se inscreve no canal, utiliza o cupom SALDO lá no csgo.net, o link tá na descrição. Eu vendo nessa. Um beijo do SALDO pra todos vocês e... Fui! Tamo junto, mens! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.